O ouro representa aquele estado perfeito, original, aquele estado que Deus nos criou para ter com Ele. Diz na palavra de Deus, que Deus avou de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê, não mereça, mas tenha a vida eterna. A cor preta representa a escuridão, ficar separada de Deus, das trevas, porque o que diz na palavra de Deus é que ruína e desgraça varam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. A cor vermelha representa o sangue de Jesus que foi derramado para pagar a nossa tívida do pecado. Esse sangue de Jesus nos traz salvação e a salvação nos traz alegria e diz na palavra de Deus que alegria, com ela nós recebemos um monte de água vindo. A cor branca representa a pureza, a limpeza que acontece em nossas vidas, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, Ele purifica os nossos corações. Diz na palavra de Deus que purifique-me com isso e ficarei puro, lave o mais branco do que a neve e eu ficarei. E o verde representa a vida nova com Deus. Quando você recebe Jesus no seu coração, você recebe uma vida que nunca termina, só cresce, é uma que amadurece. Diz na palavra de Deus que é uma perseverança de viver a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntimos, sem lhes faltar coisa alguma. Obrigado. 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 Obrigada.